Olá, você acompanha a partir de agora pela Rádio TV Univale e também pelo nosso canal do YouTube, o programa Escolas do Conhecimento. A Escola do Mar Ciência e Tecnologia traz como assunto para o programa de hoje o Dia Mundial da Água, que é celebrado em 22 de março. A ONU estabeleceu a criação desse marco com o objetivo não apenas de prestar uma homenagem a esse bem inestimável, mas conscientizar e buscar soluções aos problemas que envolvem a água atualmente. E para conversar com a gente sobre esse assunto está conosco a professora do curso de Oceanografia aqui da Univale, Kátia Naomi Kurochima. Tudo bem, Kátia? Tudo bem, boa tarde. Vamos lá, o tema para o Dia Mundial da Água de 2022 é águas subterrâneas, tornando o invisível visível. O que são essas águas subterrâneas? Podemos ter esperança? Sim, como é invisível, né? Pouca gente conhece, mas a água subterrânea, na verdade, é água de chuva que percola o solo e fica armazenado, então, debaixo do solo, né? Então, o solo, ele tem muitos espaços vazios, é como se fosse pegar um pouquinho de areia e tem água acumulada, mas pensa isso em todo o planeta, né? Então, toda água de chuva que percola, né? Esses ambientes que ficam no solo é chamado, então, de água subterrânea e tem uma quantidade muito grande dessa água subterrânea, como a gente não enxerga. E esse muito grande, porque a gente fala em escassez de água no futuro, né? A gente tem um futuro meio tenebroso quando fala de água, né? Por conta dos desperdícios e tudo mais. É possível utilizar essa água? Existe uma chance? Sim, sim. Então, não é só possível, mas tem países em que a água de consumo, água, né? A água, né? Utilizada, ela é 100% vindo das águas subterrâneas. Olha que interessante! Aqui, talvez, no Brasil, a gente tenha tantos rios e lagos, etc., a gente não dá tanta importância, mas tem alguns locais, alguns municípios também, que não é abastecido por rios, então, o seu abastecimento é 100% vindo de águas subterrâneas também, né? Olha! E a gente tem muito mais água subterrânea no planeta do que águas emersas, do que rios e lagos, né? Então, a gente tem aquela divisão, né? X% de água salgada, uma porcentagem depois de água doce, e dessa água doce, a maior parte é de água subterrânea. E de que forma essas águas podem fazer parte da nossa vida, influenciar as nossas vidas? Já que elas estão escondidas, você fala, está escondida, ninguém vê, né? Em alguma cidade, você já deu o exemplo aqui, é utilizada, mas para nós daqui, né? De que forma elas fazem parte da nossa vida? Elas fazem parte? Elas fazem parte porque elas fazem parte, na verdade, do ciclo da água, né? Não é que a água da chuva entrou no solo, ela fica para lá, para sempre, né? Então, elas vêm para cá, a água da chuva, então ela percola o solo, permanece ali, mas tem uma parte da declividade e isso vai escoando e depois ela chega também no rio. Depois ela evapora e volta novamente para o ciclo da água, né? Então, como faz parte desse ciclo, a gente também acaba contribuindo. Então, é importante que tenha essa quantidade de água porque é uma forma de estar fazendo a sua preservação, uma forma de mantê-la um pouco também limpa, digamos, né? Não tão impactada, né? Mas as nossas ações acabam interferindo muito nesse ciclo, né? Então, como faz parte desse ciclo, qualquer ação que a gente faz, ela pode acabar influenciando também, né? O que pode influenciar? Desmatamento, matas ciliares, né? Urbanização, né? Então, asfalto, né? Etcetera, cobrir essas regiões e você acaba impedindo que tem que a água penetre no solo e permaneça ali armazenado. O natural dele é que ele percole e fique embaixo, então, armazenado para depois ela voltar e sofrer esse processo todo de evaporação. Então, o nosso dia a dia pode ser muito prejudicial para o armazenamento dessa água, é isso? Isso, muito. Porque não tem aonde armazenar essa água nos rios, por exemplo, né? Não tem só isso. Então, ela precisa ter essa permeabilidade. Então, o desmatamento, etc., as raízes, isso provoca uma certa aeração, então, facilita a penetração da água, né? Isso faz com que acumule uma certa quantidade. Então, tudo que a gente mexe no solo interfere também no quanto vai estar sendo armazenado. Então, é só pensar que toda a quantidade de água doce que está presente, se não tivesse água subterrânea, ela não teria para onde ir. Vai para o oceano e água salgada a gente não consegue aproveitar. Então, é uma maneira de ter um armazenamento de água doce, ter uma reserva de água doce. Que bacana. A gente está conversando aqui com a professora Kátia Naomi Kurochima, que é professora do curso de Oceanografia da Univale. O tema é o Dia Mundial da Água, falando aí de águas subterrâneas, águas escondidas, né? Além do invisível da água subterrânea, o que mais podemos e devemos aí tornar visível em se tratando do tema água? Eu penso que a escolha desse tema, né? Da água subterrânea como tema do Dia Mundial da Água foi exatamente para isso. Da nossa necessidade, a gente está utilizando, precisamos muito da água e mais ainda dessa água subterrânea. E, às vezes, a gente acha que não tem nada a ver, que a gente não tem nenhuma relação. Mas todas as nossas ações, elas implicam, na verdade, nesta quantidade e na qualidade da água. Então, o uso que a gente faz da água, o uso adequado e inadequado também. E aí, quando pensa em água, a gente sempre pensa, a maior parte vai para a agricultura, a outra parte vai para a indústria. A gente consome, não é economizando banho do chuveiro, que não vai fazer nem cosquinha na economia. Não. Então, a gente vai fazer tudo isso, mas também todas as outras ações. Então, na agricultura, toda a parte da agricultura, a gente sabe que, sei lá, 30% é perdido em termos de alimentação. Então, tem o desperdício alimentar. A gente também faz parte desse desperdício. Toda a parte. A indústria existe para nos fornecer os bens. Então, entra a parte do consumismo. Então, tudo que a gente faz, tanto de consumo, tanto a parte alimentar, todas as nossas ações, elas precisam ser repensadas, porque a gente está impactando e está influenciando no ciclo da água e vai chegar o momento em que a gente está urbanizando cada vez mais, está impedindo que essa água percole, e a gente está impedindo que essa água fique armazenada, então, na água subterrânea. Você falou do consumismo, já que a gente está falando do Dia Mundial da Água. Até vou te sair um pouquinho do tema, mas é porque eu achei importante essa informação. A professora Camila Burigo esteve aqui uma vez e falou de quanto de água vai para se fazer uma calça jeans. Eu não lembro quanto, mas é uma quantia muito assustadora. Acho que 6 mil litros para um celular, 15 mil litros. É muita coisa para uma coisinha só que a gente descarta com a maior facilidade. Você acha que falta informação de as pessoas terem consciência de que é muito para coisas pequenas que a gente podia reaproveitar, reutilizar, enfim? Eu acho que muito. Falta muita informação, por isso que a gente faz, assim, eu adoro fazer esse tipo de divulgação, porque realmente falta essa informação. A outra questão é que, mesmo sendo informado, muita gente não quer abrir mão do seu conforto. Não quer abrir mão de alguns privilégios. Que privilégios? Eu não quero deixar de ter meu celular de última geração. Eu não quero deixar de comprar a roupa uma vez, sei lá, a cada X meses. Então, as pessoas muitas vezes vão pelo consumismo, mas também alimentados pela sociedade, pela mídia, etc. Então, eu não sei nem aonde parar, mas é uma bola de neve em que, às vezes, você... É difícil entrar com essa informação, né, professora? Você dentro da sociedade, eu acho que todo o trabalho que nós fazemos tem uma grande massa industrial, econômica, etc., que fomenta o nosso consumismo, né? A gente está o tempo todo sendo fomentado para sermos mesmo consumistas. Então, ir contra isso, parece que a gente está indo muito na contramão, né? Mas eu acho que a gente... Aí vira o eco chato, né? Ainda é tirado... Mas não é por aí, precisa ter consciência, né? A gente precisa ter essa consciência, porque do jeito que está, né, saiu o relatório ali do IPCC, do jeito que está, não tem como ter continuidade, né? Aquilo que estava previsto para o final do século já está se antecipando para daqui a 10 anos. Então, são situações que realmente não tem como reverter a situação, né? Mas o que a gente pergunta é por que é tão difícil, né, chamar atenção para essa questão da sustentabilidade, né? Porque parece que é algo que está muito distante da gente, por essas questões. Ah, a água subterrânea a gente não enxerga, não sei nem o que se trata, não vou cuidar, né? E por aí vai. Então, tem várias outras questões que são colocadas e muito, eu penso também, que é da falta de informação. A professora Kátia Naomi Kurochima falando com a gente sobre o Dia Mundial da Água, professora de Oceano Grafica no Univale. Nosso tempo é curtinho, o tema é muito interessante. Eu queria só para a gente determinar, professora, que projetos o Univale desenvolve com o tema água e que podem ajudar, de repente, né, fazer, é difícil aquele trabalhinho de formiguinha aí para essa conscientização sobre a finitude, né? É um bem finito e não infinito, como a gente pensa. É um bem finito mesmo. Bom, aqui na Escola do Mar, né, tanto curso de Oceano Grafica, Engenharia Ambiental, Ciências Biológicas, ele faz vários projetos com relação à avaliação da qualidade e da quantidade, né, dos grandes reservatórios que nós temos aqui na região. Então, do Rio Itajaí Açudas, de todo o litoral, das bacias e também das águas subterrâneas aqui, né? No litoral a gente tem muita infiltração de água salgada, então tem o problema da salinização também, né? Muitos municípios usufruem desta água subterrânea também, né, para o teu consumo. Então, tem vários trabalhos que se faz nesta parte de pesquisa, né? Por outro lado, tem os projetos de extensão da própria professora Camila Burio, né, o projeto Água Viva e outros projetos na parte de conscientização, levando essas informações, então, para a comunidade não acadêmica. Que bacana! Então, 22 de março, dia mundial aí da água. Vamos cuidar, vamos tentar preservar esse bem tão precioso. Muito obrigada, viu, professora Kátia Naomi Korojima, pela sua participação. Muito obrigada, eu que agradeço. Até o próximo Escolas do Conhecimento.